Quando fecho a porta do quarto Estamos a sós No instante em que fecho os meus olhos Somos só nós O melhor do meu dia é poder te sentir Sem pensar em mais nada que possa Me afastar de ti Quando penso que sou estrangeiro Neste mundo Eu consigo avistar um lugar Mais profundo Quando eu perto estiver De face a face te ver Uma enorme alegria invadirá Meu ser Enquanto eu estiver aqui Meu induito é de te servir Mas vou buscando te encontrar Pois sei que um dia tu virás Sou apenas passageiro aqui Mas continuo olhando para ti Esperando a tua volta Sei que vem grande glória Quando penso que sou estrangeiro Neste mundo Eu consigo avistar um lugar Mais profundo Quando eu perto estiver De face a face te ver Uma enorme alegria Uma enorme alegria invadirá Meu ser Enquanto eu estiver Enquanto eu estiver aqui Meu induito é de te servir Mas vou buscando te encontrar Mas vou buscando te encontrar Pois sei que um dia tu virás Pois sei que um dia tu virás Sou apenas passageiro aqui Mas continuo olhando para ti Esperando a tua volta Sei que vem grande glória A terra não mais existirá Mas em um lugar melhor irei morar Não mais angústia, tristeza e dor Viverei somente para o teu amor A terra não mais existirá Mas em um lugar melhor irei morar Não mais angústia, tristeza e dor Viverei somente para o teu amor Pro teu amor Pro teu amor Oh, 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 oh.